Assista agora, 15 minutos. Classificação livre. Aê, aê, Thiago. Tu tem uma tia chamada Elizabeth. Qual é o país dela? Qual é o país dela? O país da tia Elizabeth. Qual é? Ué. A tia Beth. A tia Beth. É? A tia Beth. Entendeu? Olha que maravilha. A gente tá começando mais um 15 minutos com uma piada fraca. E muito obrigado a você por estar aqui com a gente. Eu sou o Marcelo Adnir. Esse é o Edmur. Aquele é o Ivan. Esse é o Thiago. No andar de baixo, o Fábio Arantes. E aí por diante, a gente já falou tudo, né? É, e lá em cima, o JC é todo poderoso. Exatamente. Olhando por nós, morreu na cruz para dar um exemplo, para nos salvar. E lá embaixo, sabe quem tá lá embaixo? Quem? The devil. The devil's out here. E no sino de China, ele should send you. Iluminado também, né? E quem mais tá onde? Vamos ver. Sei lá. Não sei. Dê um e-mail pra gente aí. Aliás, manda um e-mail pra gente no marcelo.adnir, arroba, mtv.com.br. Gosto muito de receber o e-mail da galera, tá bom? Temos aqui, por exemplo, vários e-mails que chegam pra gente. Por exemplo, o e-mail da Denise, Denise de Bagé, Rio Grande do Sul. Ela diz o seguinte, olha só, que é bom. Eu assisto e a gente vi todos os dias, o dia inteiro. Só que eu queria... Ah, minha filha, não faça isso. O que é isso? Vai ler o livro. Vai ler o livro, vai o cinema. Vai fazer alguma coisa. Olha, eu queria reclamar das reapresentações dos programas. Tem programa que passa tantas vezes que eu acabo decorando as falas. Então, faça um protesto contra as reprises. Tem um e-mail que chega aqui pra gente da Denise de Bagé, do Rio Grande do Sul. Ela fala assim, olha, que água aqui, olha. Vem que é bom. Assista a gente vi todos os dias, o dia inteiro. Ah, minha filha, o que é isso? Você vai ler o livro? É, vai ao cinema, por favor. Ela diz assim, olha, eu gostaria de reclamar das reapresentações dos programas. Tem programa que passa tantas vezes que eu acabo decorando as falas. Então, faz uma crítica aí em relação às reprises. Tem um e-mail aqui da Denizinha, de Bagé, do Rio Grande do Sul. Pronto, tá feita a homenagem a ela, né? Acho que ela já entendeu, realmente. Olha aí, tem muitos e-mails aqui bizarros, estranhos, chegando pra gente. Tem um, por exemplo, Luiz Flávio Belzonte. Adoro cinema, ele diz. Esse vê cinema. E me diviria muito quando o filme tem um bom vilão, mesmo que ele seja o protagonista. Você gosta mais dos vilões ou dos mocinhos? Já interpretou algum vilão? Olha, eu gosto mais do nome do vilão. Eu sempre torcia contra o Jasper. Isso é uma coisa que eu sempre disse. Você provavelmente custa mais os vilões também. Ah, rapaz. Eu gosto dos vilões, mas tipo, eu gosto mais das mocinhas. Das viloas. Que eles pegam ali e maltratam, né? As viloas, né, cara? As mocinhas. No 007, você sempre tem uma mocinha russa. Ou uma bandida russa que fica mocinha, transa com 007. Tipo, Ursula Andrews saindo do mar. Uau. Uau. Mr. Bond. Oi. Meu nome é Irina. Eu tenho grandes cintas. É só para você ver-me. E eu quero ter uma relação e ir para me morrer. Ei, Mr. Bond. Tenha sexo comigo. Então eu tento te matar, mas você tem uma panela que me matou com uma cintura, eu não sei. É, mas tem que rolar a legenda aí. A mulher cara não vai entender nada. Espera aí, é por isso que aqui embaixo desse andar está o nosso diretor Fabio Arantes, que está aqui para botar a legenda, para botar tudo o que a gente quiser, para fazer tudo, né? É, que maravilha. Então vamos fazer o programa todo em inglês agora, só para não complicar a vida dele. O que você pensa sobre isso, cara? Eu acho que é uma ideia, né? Eu acho que é uma ideia. O que é o Brasil? O que é o Tupi Guarani? Vamos falar em inglês, porque a pessoa no topo vai ajudar a colocar algumas líricas aqui. Então eu já sei, eu já sei. Você vai falar o programa inteiro hoje em inglês, tá certo? Ah, ok, mano. Você não pode falar. Cada palavra que tu fala em português, os três câmeras e eu vão dar tapão na tua cabeça. Ok, mano. Vamos falar sobre os vilões um pouquinho, então? Tudo bem? Oh, yeah, man. I agree with every word that you said. Ótimo. Ó, o vilão, que eu estava procurando aqui, vilão, quer dizer, isso é fantástico, a palavra vilão vem do habitante da vila, é sério. O cara que morava na vila era chamado vilão. Porque o reizão que estava lá no reinadinho dele, lá nos muros, achava que quem estava fora era bandido. Então o vilão é quem mora na vila. Olha que bizarro que vilão vem de vila. Olha, e o mocinho, na verdade, então se o vilão é o cara da vila, o mocinho devia se chamar condomínio, né? É o vilão e o condomínio. O condomínio é o bonzinho. O Jasper morava no condomínio, na Barra Golden Green, e aí veio o vilão lá da Vila Valqueira atrapalhar a vida dele como pode. Então assim, se o condomínio não é bonzinho, se o vilão é mau, nós tínhamos que ver um clipe, música de clipe, clip music, movie clip music, um clipe que anunciasse uma guerra entre o Leblon e a vida, Isabel, quer dizer, entre o condomínio e o vilão. In the richest neighborhood of Rio de Janeiro, in the neighborhood of Leblon, everything was okay. Ai, como é bom morar no Leblon. Helena, olá. But in a village nearby there, something was going very wrong. Ai, mano, os samangos tão brotando, valeu? Os vermes tão subindo o bagulho aqui dos macabos. Que que nós vai fazer? Suddenly, Leblon and Vila Isabel turn one against each other. This summer, Chievo and Marcelo and Ney in... The villain. Acabo. This is the clip. Do you like the clip? Yeah, very much. I like it very much. I agree with every word that you said since the part of the show. Olha, vilão, mocinha, mocinha, vilão, vilão, mocinha, um beijo pra todas as mocinhas que tem mais de 14 anos, já viu, as mocinhas, né? E tantos vilões aí no meio da galera, vou falar o seguinte pra vocês, ó. Inventa um vilão aí. Vai lá. Inventa o vilão. Tem um não. Vilão. Inventa. Sem um. Hum? O vilão faz muitas cócegas. Ah, assassino de tubarão. O meu vilão encavacaria as pessoas. Caraca, sacanear. O meu vilão. O meu vilão hoje tá vindo pra levar o nosso verão. Tiraria dos pobres e não devolveria. Não consigo fazer vilão porque sou uma santa. Minha sogra. Tem que ficar de olho, senão ela bota naftalina no meu café. Vilão. Vilão. Vilão, olha, nós nem precisamos inventar, né? Já tem bastante que são os políticos. No nosso país nós temos um vilão, na verdade um anti-herói, que é o nosso querido presidente do Senado. Um vilão que rouba se vês as pessoas no calor. Tá, e quantos vilões as pessoas inventaram? Oi, o quê? Aê, falou em português! Vai, vai, tá, filha! O que é que tá acontecendo, né? O que você disse? 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 Oi, é, o que você disse? Ah, eu sou desculpa. Ah, eu sou desculpa. Agora, eu sou desculpa, eu sou desculpa. Agora, sim, tem vários vilões. Eu esqueci. Porque a gente podia inventar novos vilões, vilões do dia a dia. Por exemplo, já reparou? Ele fala em greve, mas ele entende português, tá? Reparou que o governo brasileiro adora dizer que tudo nesse país é culpa, chega mais perto de mim, do usuário. O cara que tá na alfândega, não tem culpa nenhuma, que deixa passar fuzil, esse cara não tem culpa. A culpa é do usuário, correto? O cara tá na alfândega, não. O que que é esse brinco? Abre a sua mala aí, brinco. O que que é esse... Ah, pode passar. Esse menino, ô, menino safado. O que que é esse autorama aí? Quanto custou esse... Cadê a nota fiscal do autorama? Mané. Vai passar dessa vez, hein? E você, o que, fuzil? 300 fuzils? Pode passar. Não tem problema, não. Obrigado, é 10 reais aqui. Ótimo. Hein? A culpa é do usuário, minha gente. A culpa é do usuário. Não é? Meu Deus do céu. Ó, quer ver outro bandido... Outro vilão... Vilão moderno aqui no Rio de Janeiro. O motorista é um vilão. Nunca vi no Rio. As pessoas são bacanas, simpáticas, alegres e bronzeadas. Agora a pessoa entra no carro... Oi, querido, tudo bem? Como é que tá? Você tá pegando... As pessoas são loucas. É, né? Vamos dirigir com cuidado aí.